Boa noite a todos, bem-vindos à segunda noite de palestras do primeiro ciclo de palestras online de palestras de cultura e alimentação de ruminantes. Gostaria de agradecer a presença de todos, a gente conta com participantes de vários estados do Brasil e participantes também de outros países como Uruguai, Cabo Verde, Colômbia e Alemanha. Então, muito obrigado à participação de todos. O evento está sendo um sucesso graças ao empenho da equipe que está organizando o evento e da participação de todos vocês. O meu nome é Gleison Alves, sou zootecnista, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará e atualmente sou pós-doutorando em zootecnia também pela Universidade Federal do Ceará. Bom, o primeiro ciclo de palestras online de forragem de cultura e alimentação de ruminantes é um evento que está sendo realizado pelo grupo de estudos em forragem de cultura e alimentação de ruminantes. Esse é o GFA, que é um grupo do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará e é supervisionado pelo professor doutor Mário José Duarte Cândido. E esse ano, o GFA completa 10 anos de existência de atividades e esse evento faz parte dessa comemoração dos 10 anos. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou dar alguns informes para vocês. O primeiro é com relação à frequência. A frequência será contabilizada através de um formulário eletrônico em que o link desse formulário vai estar disponibilizado tanto no chat quanto na descrição do vídeo. Então, quando o link for disponibilizado, a gente pede que vocês acessem o link e preencham esse formulário de forma correta, porque o nome que vocês colocarem nesse formulário é o nome que vai sair no certificado, então tome cuidado com o nome quando for preencher esse formulário para preencher de forma correta. E lembrando que aqueles que desejam ter o certificado, é necessário que tenham pelo menos 75% de participação no evento. O segundo informe é com relação às perguntas. As perguntas, elas devem ser realizadas via chat e no momento da pergunta, a gente pede que vocês se identifiquem com o nome, com a universidade e também com a instituição. E, no caso, se for produtor ou técnico da propriedade ou fazenda. Bom, a palestra de hoje tem como título Potencial de raças locais para a produção de leite e será ministrada pela professora doutora Débora Façanha. A professora Débora é graduada em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em esotecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em esotecnia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp Campos Jabuticabau, e pós-doutorado pela Universidade de Florença, na Itália. Atualmente, ela é professora do Departamento de Ciências Animais da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Bom, a professora teve um pequeno problema e saiu da transmissão, mas a gente está tentando conectá-la novamente, tá? Obrigada. 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 A professora dela teve um pequeno problema com a internet dela, a gente está tentando conectá-la novamente, tá? A internet dela caiu. A professora dela A professora dela A professora dela Obrigado. Oi, professora. Oi, tu já pensou? A gente fez o teste de editar, a gente deu tudo certo. E entrei assim antes, mas é isso, eu falei o quê, né? Essa parte é diferente. Acontece sempre previsto. Ontem foi assim também, eu vi a dúvida. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Gleice. Dá para ouvir com o computador ligado? Ou com o computador, não, com o ventilador? Não. Não, não, tá. Ah, pois eu vou... Não, não, agora eu desliguei. Vou ligar e vou te perguntar, peraí. Fabiana! Pronto, dá para ouvir o ventilador ligado? Não, mas dá para entender a senhora direitinho. É, porque aqui é muito difícil. Mas o Soroto já sabe, né? Aham. Então, pronto, professora. Já apresentei a senhora, já falei o tema da palestra. Certo. A gente já pode... Bom, deixa eu ver aqui. Eu estou com a apresentação aberta. O que eu estou fazendo errado? Eu já estou compartilhando. Vou ocultar. Ah, já sei. Vou agora, peraí. Não é agora. É a janela do aplicativo que eu estou colocando. Isso, aham. Só que não aparece nada aqui. Não deu certo aí? Não deu certo aí? Vamos lá de novo. Share screen. Não vai dar certo. Depois eu vou tentar compartilhar e eu vou passando para a senhora os slides. Poxa. Deixa eu tentar a última vez. Pronto, tá. Iglesias? Share screen. Não vai dar certo aí. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deu? Não, ainda não apareceu, não. Agora vai. Deu? Tá carregando aqui. Pronto. Deu certo, né? Agora só colocar no modo da apresentação e... Já está. Pronto. Agora eu estou te ouvindo. É que tu só me diz. Nossa, cara. Então, gente. Com a palavra, a professora Débora, que ela vai agora ministrar a palestra de hoje, tá? Tem que ter uma boa palestra. Gleison, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Gleison. Eu tenho quantos minutos? Desculpa, porque eu caí, eu não vi. Então, uns 40 minutos, professora. Tá. Então, eu inicio agradecendo a lembrança do meu nome, né? Agradecendo ao GFAR, ao NEF, ao professor Magno, à equipe do professor Magno, à UFC, que foi minha casa, eu que fui formada na UFC, né? E aí, é sempre muito bom colaborar com as ações desse grupo tão bem conceituado. Hoje, nós vamos falar aqui um pouco sobre os genótipos locais e o seu potencial para produção de leite e de derivados, né? Como o Gleison já me apresentou, meu nome é Débora Façanha, eu sou professora da UFERSA, e na UFERSA eu coordeno o Laboratório de Fisiologia Adaptativa e Recursos Genéticos, e coordeno também um grupo de pesquisa chamado Núcleo Procriado, que é o Núcleo de Pesquisa em Adaptação e Conservação de Recursos Genéticos, né? Formado por estudantes de graduação, de pós-graduação, por mim e por meus colegas, por professores, né? Que são nossos parceiros aqui, tanto do nosso departamento como de outras áreas, tá? Temos algumas parcerias importantes para conduzir, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que nós tentamos construir acerca dos recursos genéticos, a gente nunca faz sozinho, né? E eu conto desde mais ou menos 12 anos, quando eu comecei a trabalhar com recursos genéticos, eu conto com a colaboração valiosa da Embrapa Caprins e Ovinhos, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, da Universidade de La Laguna, que é uma universidade que fica no Tenerife, que é uma das Ilhas Canárias, e é onde eu fiz o meu pós-doc, né? No Tenerife e na Itália, eu fiz nos dois lugares, e conto também com a colaboração da Universidade Autônoma de Barcelona, ok? Há mais ou menos uns dois anos, gente, eu me credenciei, me filiei, me associei à Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, e dentro da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, nós criamos uma rede regional, que é a Rede Nordeste de Recursos Genéticos Animais, e é justamente sobre os recursos genéticos que a gente vai falar hoje, né? E eu começo, gente, trazendo para vocês alguns conceitos, para que as nossas colocações aqui fiquem claras, né? São temas, são temas que nós escutamos muito falar, mas nós temos que ter a clareza do conceito que vem a ser esse tema. O primeiro deles é a biodiversidade, é um tema muito falado, muito defendido, e eu venho aqui chamar a atenção de todos vocês para a importância da biodiversidade ou da diversidade biológica, porque simplesmente a biodiversidade é o que faz com que os organismos vivos eles se adaptem, se ajustem, se ajustem às diversas condições ambientais do planeta, né? E é quem garante a variedade de vida no planeta Terra, tá? E dentro, dentro dessa biodiversidade, né? Nós encontramos a variedade genética dentro das populações, ela está exatamente ligada a esse conceito de variedade genética dentro das populações. Eu coloco aqui para vocês três exemplos, né? Que nós trabalhamos, tá? Dentro do nosso grupo, né? Nós trabalhamos com ruminantes. Então, eu trago aqui três exemplos de diversidade biológica, de diversidade genética, tá? Primeiro na espécie bovina, né? Espécie bovina aqui, vocês observam essa raça aqui, a raça com raleiro pé duro, que a gente vai falar mais na frente, mas é uma raça bastante adaptada ao semiárido brasileiro, é uma raça nativa do Brasil. A raça holandesa, que é a raça cosmopolita, que está aí distribuída no mundo inteiro. Aqui nós temos uma raça também cosmopolita, que seria a correspondente da vaca holandesa, só que na espécie caprina, que é a raça Sunday. E aqui nós temos uma raça de cabra chamada marroreira, que é uma raça nativa das Ilhas Canárias, tá? Veja aqui, ovinos lanados, né? Texel, e aqui os ovinos morada nova. Então, vocês vejam que essas espécies, elas têm o que nós chamamos de plasticidade fenotípica. Só que essa plasticidade fenotípica, ela tem a sua base genética. E é justamente a variedade genética que permite que essas populações sejam realmente fixadas, espalhadas no globo, né? No mundo inteiro. Então, a conservação, a contribuição da conservação de recursos genéticos é justamente na manutenção da biodiversidade. E aqui eu volto a chamar a atenção para o fato de que a genética, né, que mantém essa biodiversidade, é uma genética adaptada ao ambiente onde ela evoluiu, onde ela foi selecionada. Bom, o que inclui, então, esse conceito de biodiversidade, né? Esse conceito, pessoal, ele inclui três segmentos. O segmento animal, o segmento vegetal e o segmento microbiológico. No caso, no nosso caso, nós trabalhamos com o segmento animal. E dentro do segmento animal, nós trabalhamos com os animais de produção, tá? Bom, outro termo que precisa ser compreendido, o doutor Eden falou bastante ontem, é o que é a agrobiodiversidade, né? E é uma vertente, é um tema que a gente defende bastante, porque não tem como ser diferente quem trabalha com recursos genéticos, tá certo? A agrobiodiversidade diz respeito a todos os componentes da biodiversidade, ou seja, da diversidade biológica, que tem relevância para a agricultura e para a alimentação. É a parcela usada pelo homem na agricultura. E quem é que simboliza o homem da agricultura? São justamente os povos do campo, né? Que são também chamados de comunidades locais. São os agricultores familiares, são os indígenas, são os quilombolas, ok, pessoal? Bom, a agrobiodiversidade diz respeito aos elementos que compõem os agroecossistemas, que foi também um tema bastante falado ontem, né? E o que é que vem a ser isso, exatamente? É a variedade, são as variedades e as suas variabilidades de animais, plantas e micro-organismos. Traduzido para o nosso universo, são as raças, as diferentes raças, são as diferentes variedades dentro das raças, ok? Bom, e o que vem a ser, né? O que vem a ser um genótipo local? Quem é esse genótipo local? O que é, o que simboliza essa figura do genótipo local? Também pode ser chamado de recursos genéticos. São justamente essa fração da biodiversidade que tem previsão de uso, uso atual ou uso potencial, ok? Então, vocês viram quando eu coloquei ali o slide da biodiversidade, dos segmentos, vocês viram ali que a gente, na figura do meio, estava representando as sementes crioulas, né? Que são importantíssimas na manutenção da biodiversidade vegetal, tá? E no lado esquerdo, a biodiversidade animal, que é justamente simbolizada por algumas raças e algumas espécies que têm previsão, que são utilizadas ou que poderão ser utilizadas futuramente, né? Tem o uso atual, o uso potencial. E do outro lado, os recursos microbiológicos, ok? E esses recursos genéticos, eles têm diferentes formas de uso, tá? Na nossa realidade, eles são utilizados principalmente como fonte de alimento. E aí eu mostro para vocês queijo aí, para simbolizar o alimento, um queijo feito com leite de cabra, né? De uma fazenda muito conhecida do meio da zootecnia aqui no Nordeste, que é a fazenda Carnaúba, em Itaperuá. Quem assistiu o Globo Repórter na última sexta-feira viu o doutor Manelito Dantas falando da importância dos recursos genéticos, falando de como ele construiu toda uma vida, todo um trabalho em cima da utilização dos recursos genéticos, né? E aí eu gosto muito de valorizar os produtos desse, eu não chamo nem de fazenda, é uma filosofia de vida, é uma filosofia de produção e de utilização realmente das nossas raças locais. Mas elas também podem ser usadas para fins terapêuticos, e aí pode ser terapia ocupacional, pode ser fisioterapia, e mais recentemente eu participei de uma satisfação de participar de uma banca em que a candidata era um aluno de doutorado da USP, ela utilizou estudos do sistema tegumentar dessa raça de cavalo, essa raça de cavalo é o cavalo baixadeiro do Maranhão, que ele tem a propriedade de conseguir permanecer seis meses em terrenos alagados e não desenvolver doenças que a maioria das raças desenvolve. Então ela estudou esse sistema tegumentar para propor terapia regenerativa de pele em equinos, então ela fez esquelferros que são entre astros peles artificiais, né, para terapia de ferimentos. Então olha aí, outra utilização dos nossos recursos genéticos. E como força de trabalho, né, quem não conhece os nossos burros, os jumentos, e aqui eu coloco para vocês uma figura que todo mundo conhece, mas nem sabe que se trata de uma raça local, é o cachorro boca negra sertanejo. Esse cachorro, ele vem sendo estudado, selecionado, é aquele cachorrinho que acompanha o vaqueiro e que ajuda o vaqueiro na lida com o gado, e que não é predador, porque quem mora no sertão sabe que muitos produtores têm, muitos criadores têm problemas com ataque de cães, né, com mortalidade dos seus rebanhos por ataque de cães. Mas esse daí, especialmente falando, ele está sendo selecionado como força de trabalho, tá? Outro conceito importantíssimo, que é interessante que fique claro, né, é que o que, o que vem a ser conservação e o que vem a ser preservação. Quando se fala em recursos genéticos, né, nós podemos fazer esses dois tipos de proteção, digamos assim, proteção através da preservação e proteção através da conservação. Qual é a diferença de um para o outro? A preservação é a proteção sem interferência humana, tá? É o que se faz com fauna e flora local nas áreas de preservação ambiental, o nome já diz, né? Não se utiliza. E a conservação é a proteção com uso racional, com uso racional da natureza e com manejo sustentável. sustentável. Então, veja que a palavra conservação associada a recursos genéticos vem associada também ao uso, ok, gente? Uso, mas não é qualquer tipo de uso, é o uso de forma sustentável. E o que é utilizar de forma sustentável, né? É saber que aquele recurso, ele tem um papel ambiental, porque ele precisa, o doutor Eder também falou ontem, ele precisa contemplar o tripé da sustentabilidade, que é formado pela sustentabilidade ambiental, pela sustentabilidade social e pela sustentabilidade econômica, ok? Então, do ponto de vista ambiental, né, o melhoramento genético de raças adaptadas ao ambiente pode promover ao ambiente em questão, onde ela se encontra, pode realmente promover uma melhoria dos sistemas de produção, de forma a fazer com que ele se harmonize, né, e com o ambiente, tá, e que produzam um resultado positivo. Mas é importante monitorar qual é o impacto ambiental, porque existe, sempre existe, sempre existirá. O impacto do ambiente sobre o animal, o impacto do animal sobre o ambiente, ok? Isso em nível local, em nível regional, nacional e mundial, porque esse conceito, esse conceito de sustentabilidade, ele extrapola realmente, ele tem que começar em nível local, mas é aquela coisa que várias, várias unidades pequenas se juntam para formar um todo. Papel social são a base da subsistência humanitária, e eu quero até aqui fazer uma correção desse tipo, e eu quero propor aqui para quem está apresentando, que repense quando for utilizar esse termo de subsistência. Está aqui na minha apresentação, mas passou, passou despercebida, eu tenho que depois substituí-la. Não, não é interessante usar o termo de subsistência, porque sub é como se estivesse abaixo da linha da existência, né, mas quem não já ouviu a agricultura de subsistência? A gente já ouviu muito, né, e muitas pessoas ainda utilizam esse termo. Então, vamos procurar não utilizar mais, porque o papel das comunidades do campo na agricultura e no fornecimento de alimentos é grandioso, ele não tem nada de sub, né, então são a base da existência humanitária, não é nem subsistência, eles suprem a necessidade básica e ajudam a resolver problemas como a fome e a miséria, que também foi falado bastante ontem. Bom, e aí a gente chega nas nossas raças nativas, né, pessoal? Então, o que que são as raças nativas naturalizadas ou localmente adaptadas? Existem esses três termos, esses três termos que servem para designar as nossas raças, que também podem ser chamadas de criolas, tá, mas recentemente discutindo com um dos pesquisadores mais importantes, assim, em nível mundial, na área de recursos genéticos, ele chama a atenção do comportamento brasileiro, preste atenção no que eu vou dizer agora, do comportamento brasileiro acerca do empoderamento da sua raça, das suas raças, dos seus recursos do empoderamento e da proteção. Então, assim, ele diz, nada de chamar as suas raças de naturalizado, as raças são nativas, a espécie, as espécies, aliás, elas não são nativas, mas as raças são. Por exemplo, a raça morada nova, existe raça morada nova em algum outro lugar do mundo? Não, né, gente? O cavalo pantaneiro, existe em algum outro lugar do mundo? Esse cavalo da raça pantaneira com, reunindo esse conjunto de características morfofuncionais, anatômicas, fisiológicas, que fazem com que esse animal se ajuste perfeitamente ao ambiente do Pantanal? Não, não existe, só existe lá. O curraleiro pé-duro só existe aqui, a ovelha lanada do sul do Brasil só existe aqui também, então, são raças nativas. A FAO, ultimamente, ultimamente que eu digo de uns 10 anos para cá, introduziu o termo localmente adaptadas, nesse universo de recursos genéticos, mas há controvérsias, alguns pesquisadores utilizam mesmo o termo nativa, porque ele remete, ele remete não só ao fato daqueles animais, daquele grupamento ter nascido num determinado local, o termo nativo, nativismo, diz respeito a uma série de outras questões, né, aquela raça, aquele recurso genético faz parte dos aspectos socioculturais do local. Então, é bem interessante, bem interessante isso daí. Acontece que, nos séculos 19 e 20, a necessidade do aumento de produtividade nos rebanhos aqui no Brasil levou, levou a algumas ações, né, que culminaram na introdução de vários genótipos exóticos, várias raças exóticas, e essas raças exóticas, elas foram trazidas quase que sempre de climas temperados, de locais de climas temperados, e eram usadas em substituição às nossas raças locais, tá, não, nem sempre em regime de pureza, mas em cruzamentos, né, e no caso de bovinos leiteiros, cruzamento absorvente, aí ele, ele é responsável por uma enorme parcela da produção de leite aqui no Brasil, no semiárido, então, não se fala. Bom, mas a, o problema disso é que, é que causou erosão genética, o que que é erosão genética? É a perda de genes, falando de uma forma mais simplificada, perda de genes, e principalmente genes relacionados aqui, nesse caso, relacionados à adaptação ao nosso meio, tá, isso, isso está paralelo à redução da diversidade genética, e essa redução da diversidade genética leva à necessidade de se estabelecer estratégias de conservação, porque, como eu falei nos slides anteriores, entendam sempre, tenham sempre isso na cabeça, que a diversidade genética é quem vai manter, é quem mantém e quem vai manter a produção de alimentos, para gerações futuras, estamos falando, considerando a sustentabilidade, estamos falando, considerando gerações futuras, ok, gente? Isso é a política da FAO, né, isso aqui é a política da FAO, esse tratado, ele foi elaborado em 2007, em uma reunião na Suíça, né, e aqui nesse catálogo tem todas as políticas mundiais para a produção de alimentos em relação à biodiversidade, à manutenção da biodiversidade, ele é o plano global global de ação para recursos genéticos animais, para a implementação do uso sustentável desses recursos genéticos, né, e um dos principais pilares é esse, gente, é que a biodiversidade agrícola, ela é necessária, ela é crítica para o suprimento de alimentos, certo? Para a segurança alimentar e para o desenvolvimento rural, e a gente tem que pensar que essa biodiversidade agrícola, ela é muito importante também no enfrentamento das mudanças climáticas, né, já pensou se todos os animais fossem iguais, se todas as vacas fossem iguais às holandeses, se não tivesse as cindes, se não tivesse as corraleiro pé duro, né, então como é que seria a produção de leite em zonas onde a vaca holandesa pura não se adapta? É justamente essa biodiversidade que garante a distribuição no planeta, ok? Bom, aqui tem só exemplos mais de publicações da FAO, dentro desse mesmo plano, né, que é desenvolvimento institucional aqui para recursos genéticos animais, desenvolvimento de políticas para criopreservação, que seria aqui para os núcleos de conservação em vivo e aqui para os núcleos de conservação em vidro, ok? Bom, e aí a gente tem que, desculpa, a gente tem que pensar em um outro aspecto, local quem, nós já falamos, e local onde, né, o que que é o recurso genético? O recurso genético é aquela fração da biodiversidade que se desenvolveu em determinado local e adquiriu características anatômicas, funcionais, fisiológicas, faz parte da cultura local, faz parte da vida das pessoas, tudo remete ao local onde aquele animal se desenvolveu, as suas tradições, ao seu ambiente, ok? Então, quando se vai pensar em utilização de um recurso genético, a gente tem que pensar de forma globalizada, ou seja, utilizar, utilizar os mesmos princípios, mas propor estratégias locais, porque cada raça é um grupamento, porque cada variedade também é um grupamento, cada espécie que se desenvolveu em um local A, B ou C, eles são, como eu acabei de falar para vocês, pertencem àquela atmosfera, àquele ambiente local. Olha só, é uma raça que eu gosto muito de trazer como exemplo de convivência com o ceneado. Escrevam o que eu estou dizendo hoje, no dia, dia hoje mesmo, 22, 23, né? No dia 23 de junho. Essa raça, eu acho que ela, no futuro, ela tem um potencial muito grande, desde que passe por seleção, para suprimento de carne e de leite nas regiões semiárias. É a raça corraleiro pedido. Essa foto, essa foto é uma foto do Instituto Nacional do Semiário, tá? Então, veja, um animal de porte médio, um animal pigmentado, um animal com pelo, que parece que não tem pelo, é uma capa externa tão lisa, pelos curtos, bem assentados, bem brilhantes, então é um típico animal adaptado ao nosso semiárido. Bom, papel econômico dos recursos genéticos. Nós falamos no ambiental, né? E o papel econômico, existe ainda dentro do tripé, é o papel econômico e o papel social, né? O papel econômico diz respeito à viabilidade econômica da atividade, tá? Então, quando se vai trabalhar um determinado recurso genético, né? Um determinado genótico local, a gente tem que pensar qual é o seu impacto econômico nas vidas das pessoas que vão utilizar. Qual é o seu impacto econômico na localidade onde ele é criado, né? No ambiente onde ele é criado, tá? Na região nacional mundial, ok? Mesma forma como nós acabamos de colocar nos outros aspectos do tripé. Bom, esses recursos genéticos, gente, eles entram em um sistema de conservação, digamos assim, em atividades de conservação, né? E, uma vez recuperada uma população, aí sim, ela passa por um processo, por um de melhoramento genético com objetivo de melhorar os índices produtivos, tá? Agora, entendam que melhorar não quer dizer otimizar, não quer dizer, desculpa, não quer dizer maximizar, quer dizer otimizar. Existem muitos aspectos relacionados a isso, né? Ao que que os produtores querem? Nós vamos depois mostrar alguns exemplos aqui, ok? E aí, né, só assim ele poderá ter um impacto econômico desejado. Agora, sempre, sempre, sempre eu remeto à ideia de que esse impacto econômico nem sempre precisa ser o máximo, ok? Bom, quando falamos em produção de leite, quando falamos em uso sustentável, o tema da nossa palestra vai começar necessariamente agora, mas todos esses aspectos que eu falei anteriormente, eles são necessários para a gente entender, né? Porque que hoje aqui eu vou falar sobre o potencial. Infelizmente, infelizmente, eu não tenho dados científicos, eu não tenho estudos para falar sobre o desempenho das nossas raças locais na produção de leite. Quem me deram ter esses dados para trazer aqui para vocês, para mostrar a superioridade das nossas raças, né? Isso aí a gente vai ter que construir e construir a passos lentos, mas essa é a nossa função dentro dos trabalhos de seleção, de conservação e de seleção. Quem trabalha com melhoramento, com seleção de raças, sabe que é um trabalho que realmente só vai dar algum resultado a longo prazo, né? dentro dessa nossa lógica, da nossa fala de hoje, nós vamos discutir o aspecto produtivo e funcional produção de leite e isso vem associado à produção de leite fluido que pode servir tanto para ser consumido de forma fluida como pode servir para ser a base da elaboração de produtos lácteos e de outros tipos de alimentos como alimentos funcionais, por exemplo. Vamos ver isso. Quando eu fiz o pós-doc na Itália, na cidade de Florença, eu tive a oportunidade de trabalhar e de interagir com diversos produtores, todos eles, 100% dos que eu trabalhei, produtores familiares e é por isso que eu defendo a agricultura familiar, é por isso que eu defendo as unidades familiares, né? Porque eles vivem bem, eles têm soberania, eles têm uma vida digna e eles utilizam a mão de obra da família e produzem esses produtos de qualidade superior. Veja bem, veja quanta coisa interessante tem aqui nessa placa. Olha só, essa aqui é a marca Giovanna Baciotti e aqui diz 25 anos de paixão e empenho familiar dedicados à agricultura, à criação e à produção de queijo. Então, vejam os valores que eles colocam dentro dessas formas de produção, né? Empenho, paixão, empenho familiar, tá? Só que isso não quer dizer que eles estão ali, eles produzem o queijo pecorino toscana, o queijo de leite de ovelha, né? Mas esse empenho e essa paixão não quer dizer que eles estão ali somente para achar a raça bonita e para gostar das ovelhas como se fosse uma enorme estimação. Olha só a criação deles, onde é que é realizada, eles têm um rebanho grande, né? E deixa eu ver aqui o que tem mais, eles utilizam a ovelha da raça sarda, que é uma ovelha italiana, uma ovelha, aqui elas estão na sala de ordem, certo? E aqui, não, aliás, desculpa, aqui elas estão na sala de espera. Observem, observem que as instalações e o sistema de produção não é uma coisa extremamente sofisticada, agora ele é extremamente funcional, né? Veja, a moça que, esposa do rapaz, ela cuida da ordenha, ele fica numa espécie de folante dentro da propriedade, né? Busca alimentação, distribui o leite, leva o leite para a fabricação do queijo, enfim, mas ela cuida da ordenha, aqui vocês vejam todas as ovelhas na ordenhadeira mecânica e aqui, depois que o leite é ordenhado, a mãe do rapaz, ela é responsável pela fabricação dos queijos e vejam a quantidade de queijos que existe aqui, certo? Eles têm um tanquezinho, né? Isotérmico, armazenando leite de ovelha e o leite de ovelha, ele é um leite que dá um rendimento muito maior do que o leite de vaca para a fabricação de queijo, não é isso? Eu tentei muito comer um pedaço de queijo porque nós aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, nós temos o hábito de comer queijo bem fresquinho, né? Mas eu não consegui, realmente eles não permitem, por quê? Porque a marca deles é vender o queijo dessa forma, é o queijo maturado, esse é o queijo pecorino toscano, vejam que aqui existe um selo, esse selo é um selo, tem em muitos países da Europa que a denominação de origem protegida. Então, aqui vai para vocês verem um exemplo de utilização de uma raça local, é um sistema eficiente, familiar, de produção de queijo de excelente qualidade. Outra ovelha que eu trabalhei, outra raça que eu trabalhei, lá na Itália também, é a raça macese, é uma ovelha igualmente leiteira, com aptidão leiteira, mas ela é de um local bem mais reduzido, de uma montanha, olha só onde é que ela é criada, isso aqui é no verão, na primavera, verão, mas aqui é uma região muito fria, e esse é o sistema de criação dela, então, vejam que tanto a ovelha sarda naquele empreendimento que eu mostrei, como aqui, é o sistema que para a realidade deles é o sistema extensivo, ok? E aí, esse rapaz aqui, nós estávamos fazendo, esse aqui era o proprietário, nós estávamos fazendo coleta, né? Ele maneja as ovelhas sozinhas, veja, ele dá o toque, ele dá o chamado, elas entram, vão para a sala de ordenha, né? E ele conta aqui com o seu pastor, que também é de uma raça local, quem conhece cachorro, conhece essa raça, que é o pastor marémano, e eles dois trabalham no dia a dia com as ovelhas, tá? Aqui ele sozinho, fazendo a ordenha, só que ele, no caso, não fabrica queijo, ele vende o leite para a usina que vai beneficiar. Aqui, aqui, nesse, nesse, nesse empreendimento, nessa fazenda, eu tive a satisfação de, pela primeira vez, me dar conta da importância da espécie azimina para a produção de leite, e eu faço questão de trazer isso aqui, de levar para onde eu vou falar sobre raças nativas, né? eu fui participar de um seminário, tá? Essa aqui era a proprietária da fazenda, esse aqui era um professor da Universidade da Toscana, de Florença, da área de economia, e esses aqui são colegas aqui do Brasil, e estávamos juntos no mesmo projeto. E nós fomos ouvir falar sobre, sobre a produção de leite, um projeto que eles têm de conservação da raça de jumento ameatino, ameatino, não é ameantino, tá? Para a produção de leite, esse leite, no caso, eles estavam destinando a neonatos e crianças alérgicas. Esses neonatos são principalmente crianças que estão internadas em UTIs neonatais. Essas UTIs, nessas UTIs, nem sempre tem uma certa disponibilidade de leite, leite materno, e aí eles estão trabalhando o leite da jumenta, vejam, eles têm um pequeno plantel, né, observe a glândula mamária, vejam, esses animais, eles produzem um litro de leite por dia, mas é justamente essa pequena quantidade, certo, que eles têm que dar um destino correto, né, correto no sentido de saber que eles não estão ali produzindo leite, que vai concorrer com leite de cabra, com leite de vaca, não, leite de jumenta, ele vai ter a sua peculiaridade, que é justamente sendo usado para pessoas alérgicas e principalmente para neonatos, esses neonatos em UTIs, eles tomam por vez 200 ml, 300 ml, tá, é, pouquíssimo, pouquíssimo, isso quando já estão grandes, né, por dia, então, é possível sim, e na Itália, se vocês colocarem como ferramenta de busca o termo latte diásina, tem aqui alguns exemplos, certo, aqui, ó, latte diásina, vocês vão ver que existem várias empresas, olha só, que já fazem ordem a mecânica, né, e fazem todo um marketing, infelizmente ficou meio desfocado aqui, mas, ele diz aqui, é reconhecidamente mais fácil de digerir, reequilibra a flora bacteriana, é um ótimo substituto do leite materno, por quê? Porque só o leite de jumenta e o leite da mulher tem uma proteína chamada de lisozima, que é potencializadora do sistema imunológico, então, por isso que ele é excelente como substituto do leite materno. Quem é do sertão aqui que nunca ouviu falar que fulano, beltrano, ciclano, foi criado com leite de jumenta? Eu já ouvi muita história, teve uma que foi muito interessante, eu ouvi a pessoa dizendo que quando estavam gripados lá na localidade, quando as pessoas estavam gripadas na localidade onde ela morava, tomava leite de jumenta com sal, certo? O sal, eu não sei pra quê, acredito que seja pra dar algum tempero, mas o leite de jumenta era que realmente era o que era responsável por fazer com que a pessoa vencesse a infecção, né? Então, útil contra psorias e dermatitis, então, tem uma série de propriedades e esse animal está aqui na Itália, olha só, olha só a quantidade, a variedade de marcas, tem leite em pó, tem leite em frasquinha de 300ml, de 500ml, tudo leite de jumenta, ok? Olha aqui os sistemas de produção, A levamento da produção italiano, criação de ásinos de leite, imagine, ásinos para leite, né? Eles já estão considerando a atividade criação de jumento leiteiro. E nós, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste? Olha só o que que o Brasil faz com os seus animais, com as suas raças. O Brasil tem três raças de jumento, é o jumento pega, o jumento brasileiro e o jumento nordestino. O jumento nordestino é esse que vocês estão vendo aí nessa imagem triste, que é um curral aí onde eles estão esperando para serem levados para o abate, tá? Então, é isso aí, que é esse o destino que o Brasil dá. Um extrativismo, né? Observe o aspecto desse animal aqui, por exemplo, muito magro, tá? Esses animais são catados na rua, porque eles, nas avenidas, nas estradas, né? Porque eles causam acidentes, isso realmente é um problema sério, porque já causam muitas mortes, ok? Mas, mas, precisa ser repensada uma solução, a solução não é catar os animais na rua e sem passar por inspeção, sem passar por uma avaliação, um estudo mais detalhado de que doenças esses animais podem transmitir para os humanos, simplesmente abater e vender a carne, né? Para a China, viu, pessoal? Bom, aqui é um exemplo de uma pesquisa em uma universidade de ponta que eu tive o prazer de interagir com essa equipe que é da Universidade Autônoma de Barcelona. E eles trabalham muito uma raça nativa da Espanha, que é a raça mantega. Essa raça mantega produz o leite com o qual é elaborado o queijo mantego. Quem já ouviu falar no Don Quixote de La Mancha, pois é, pois é do mesmo local dessa raça na Espanha. E o queijo mantego, quem teve já a oportunidade de degustar, é um queijo de excelente qualidade. Para mim, é um dos melhores queijos que eu já comi lá na Espanha. Ok? E esse grupo, que é o grupo de fisiologia de ruminantes da Universidade de Barcelona, trabalha com seleção de ovelhas para a produção de leite, seleção de ovelha e mantego. E um dos principais critérios que eles utilizam se chama tipologia do Uber. Eles fazem essas avaliações nas quais eles selecionam esse tipo de Uber. Ok? Vocês vejam que ele é bem simétrico, bem volumoso, com as tetas de um tamanho médio, não são muito pequenas, não são muito grandes, elas se ajustam perfeitamente à ordem mecânica. Esse Uber aqui, ele é descartado porque já está com os ligamentos sendo relaxados. e isso faz com que acumule leite residual, que é uma coisa que não se quer. Observem aqui o posicionamento das tetas. Então, é muito mais fácil esse Uber ter todo o seu leite escoado do que esse. E do que esse, então, não sei se vocês conseguiram enxergar, olha onde estão as tetas, uma está aqui e a outra está aqui. Esse tipo de Uber aqui, ele é então, o animal que tem esse tipo de Uber, ele é descartado. e os genes que condicionam essa característica, eles são, assim, de uma forma bem radical, eles são excluídos dessa população. Outro critério de seleção que eu achei muito interessante que eles utilizam, né, lá na Espanha, e aí vejam essa imagem aqui, onde está de preto, isso aqui é a cisterna da glândula. E existe, através de medidas ultrassonográficas, existe uma metodologia para calcular o volume disso aqui, mas só olhando dá para a gente ver que esse volume é muito menor do que esse e esse aqui é bem menor do que esse. Eles usam esse tipo de exame para fazer a seleção dos animais. E aí vocês podem perguntar, estamos no meio acadêmico, apesar de ter criadores também, mas professora, e aí a história do leite está presente no tecido, no sistema alveolar, será que selecionando só pelo volume da cisterna é uma garantia de que se vai selecionar um animal que tem uma maior capacidade de produção? Bom, no caso dos pequenos ruminantes, eles não se comportam fisiologicamente como os bovinhos, mais ou menos metade do leite está na cisterna e a outra metade está nos alveolos. Então é muito importante, muito importante selecionar animais que tem uma cisterna grande, porque tem condições de escoar o leite para a cisterna e aí os alveolos ficarem livres para sintetizar mais leite. Isso aí é importante. Ok? Bem, então esses criadores, eles fazem associações com os criadores da raça, eles trabalham junto com as associações de criadores e aí através dessas medidas eles fazem a seleção dos animais e lançam os seus catálogos. Aqui é o catálogo de sementar e esses são os catálogos de reprodutores. Isso é muito importante. Isso é muito importante e quem criou o Vindos e Caprins aqui sabe que nós estamos anos luz atrás de um trabalho tão simples como esse. O professor Salama veio aqui para o Brasil nos prestar uma colaboração em uma das disciplinas da pós e aí ele passou conosco aqui essa metodologia para fazer a avaliação da cisterna do Uber e nós começamos a fazer isso no rebanho de cabra canidé. Realmente o que nós encontramos foram volumes muito pequenos, muito pequenos. Agora, encontramos uma coisa muito importante que foi uma variabilidade. Teve animal que tinha Uber, Uber, nossa senhora, eu estou com isso, com essa besteira de querer dizer Uber e dizer Uber, mas enfim. Encontramos animais que tinham capacidade o dobro de outros, né? Bom, a professora, será que não é porque ele era mais velho e já estava na maturidade fisiológica? Alguns sim, outros não. Então, veja a quantidade de animais que nós tínhamos aqui e infelizmente nós tivemos que interromper esse trabalho de seleção. Esse projeto foi um projeto que nós fizemos através do programa Capes PVE, esse programa só dura três anos e o trabalho de melhoramento ninguém faz em três anos, o trabalho de seleção ninguém faz em três anos. E aí, quando o financiamento parou, nós infelizmente tivemos que parar a nossa pesquisa. Vamos aí esperar que ventos melhores sofrem dentro do nosso universo científico. Outro exemplo que eu gosto muito de mostrar aqui, quando se fala em potencial para produção de leite, é a cabra marroreira. Gente, quem conhece a nossa cabra SRD ou SPRD veja que esse animal não tem grande diferença, não é? Não é verdade? Então, essa cabra é uma cabra nativa da ilha de Feira de Ventura, que é uma das sete ilhas canárias. Observe o ambiente onde esse animal vive, é um ambiente árido, não é semiárido, é um ambiente árido. E esse animal é manejado de forma semi-intensiva em algumas propriedades, ele passa o tempo no pasto, onde ele obtém parte do alimento e depois ele é suplementado dentro das unidades de produção. Então, vejam, mais uma vez, essa cabra aqui parece muito as cabras que a gente vê por aí pelo sertão, não é isso? Essa aqui também, muito parecidas. Bom, eu coloco esses dois animais para mostrar para vocês o seguinte, era uma população que estava em risco de extinção e eles fizeram um trabalho de aumento dessa população. Existem criatórios aqui nessa ilha de Forteventura que eles deixam essas cabras soltas durante determinada parte do ano e eles marcam, eles ficam meses às vezes em áreas de pastoreio protegido e eles recolhem o rebanho só no momento de marcar os filhotes, os cabrinhos e ver se nasceram, quantos nasceram. E aí, a outra parte do ano eles pegam e ficam produzindo o leite. Fizeram um trabalho de seleção ou, desculpa, fizeram um trabalho de recuperação da população que estava em risco de extinção, então esse trabalho requer aumento da população, tá? Aumentou, não jogavam muitos animais fora, o que eu digo é no descarte. E agora eles estão fazendo esse trabalho aqui, que é de seleção dos animais, um dos principais problemas dessa raça é realmente o Uber bem pendente. Observe nesse animal aqui que eu mostrei primeiro, o tamanho do Uber, mas a gente vê que tem uns ligamentos assim, relaxados, e isso aqui é um problema, é um problema porque essa cabra, além de ser difícil de ordenhar mecanicamente, né, isso aqui arrasta nessas pedras no chão e realmente causa lesões aos animais. O que eles estão querendo agora? Eles estão caminhando para isso aqui, para esse modelo. Ok, pessoal? Mas, para isso, eles fazem um caminho muito diferente do que nós fazemos aqui no Brasil, né? Eles mantêm a biodiversidade dentro da raça. O que o Brasil faz? O Brasil admite determinadas raças, três pelagens, em outras só admite uma, em outras só admite, se tiver uma ponta branca, não admite, se tiver uma pinta branca no céu, não admite. Então, isso significa um entrave muito grande no progresso das nossas raças nativas, tá? Aqui, olha, vocês vejam o anuário aqui da Cabra Marroreira, o anuário da Associação dos Criadores de Fores e Ventura, é uma espécie de catálogo, né? E aqui, nesse cartaz aqui, eu até tinha, até um tempo, um cartaz desse na minha sala, para mostrar que, em vez de jogar fora a biodiversidade e selecionar só essa, ou só essa, ou só essa, não, eles fizeram um catálogo do que eles chamam de capas, denominação de capas, tá? Por quê? Para não jogar material genético fora, porque o que eles querem é produção de leite, ninguém, quando está tomando leite, quando está comendo queijo, vai querer saber se a pelagem da cabra era essa morisca, ou era a negra, ou era a rúbia, ou era a endrina, ou era a loba, ninguém vai atrás de saber disso. Ah, professora, tudo bem, mas o que que garante que essa cabra é marroreira? Se pode ter várias pelamos como essa, o que garante é o livro genealógico, e aí, e aí vai da organização dos produtores, que é uma coisa que nós precisamos aprender. mais algumas imagens das cabras marroreiras, e aí tem uma publicação que eu gosto muito de mostrar, que é a publicação Guia de Queijos das Canárias. Se alguém quiser, depois eu vou deixar o meu e-mail, me peça que eu mando, para vocês verem o que é uma organização, porque ele vai desde as características do criatório até os tipos de queijo, como é que ele pode ser preparado, como é que ele se apresenta, queijo fresco, queijo semicurado, queijo curado, e como é que ele pode ser utilizado. Então, é muito boa, é espetacular essa publicação. E aqui foi uma visita que nós fizemos nessa ilha, junto com um projeto que a União Europeia, que aliás, o governo da Espanha financia para os países do norte da África, que tem representantes do Marrocos, esse rapaz era de Marrocos, da Mauritânia, do Senegal, e eles vieram justamente buscar tecnologias e buscar essa genética aqui para poder melhorar os rebanhos deles, porque eles querem animais adaptados a esse tipo de condição. E aí nós tivemos a oportunidade de visitar esse empreendimento fantástico, familiar, e que utiliza a cabra nativa da ilha de Fonteventura. Essa cabra aqui, eles têm o orgulho de colocar até no chaveiro. Eu não sei, não, por exemplo, eu não tenho aqui, mas eu até vou ter que tinha um chaveirinho da cabra marroreira. Embalagem de porta-cigarro, porta-incenso, tudo isso eles fazem com a imagem, com a figura da cabra marroreira. Por quê? Porque é um animal, é uma raça local que contribui muito, muito com o desenvolvimento da sociedade. E olha só que bonito, gente. Olha só que bonito. Essa família toca esse empreendimento no máximo com dois funcionários de fora da família, que não são membros da família, e eles produzem essa quantidade de queijo. Aqui é a unidade de produção de queijo, e aqui é a câmara de fermentação. Vejam, existem aqui os queijos que estão em vários graus de maturação, e aqui é como eles se apresentam. Queijo muito bom, e eles fazem outros produtos também, eles fazem licor, fazem biscoitos, umas coisas, e eles vivem disso. E os turistas vão e levam. Eu me lembro que eu fui em 2012 a uma reunião da IGA, que é a International Gold Association, e foi na ilha da Gran Canária. Então, assim, eu pude ver que não é só a Fuerteventura que se orgulha da cabra marroreira. São as sete ilhas, é a Espanha, a Espanha se empoderou dessa raça, e isso é muito importante no desenvolvimento e na utilização desses genótipos. E aí, quando a gente recebia a pasta do Congresso, era o tempo que ainda tinha a pasta de Congresso, vinha com um queijo da cabra marroreira, desse jeito aqui, dentro da pasta. Passou muito tempo com cheiro de queijo de cabra, mas era assim, era assim que eles apresentavam, eles queriam dar o melhor deles para os visitantes do mundo inteiro, porque era um Congresso mundial, e eles colocavam, esse melhor para eles era o queijo da cabra nativa de uma das ilhas. E nós, aí vamos de novo aqui, vamos fazer sempre um paralelo com o Brasil. Falei para vocês agora há pouco o curraleiro pé-duro. O curraleiro pé-duro é uma raça que nasceu entre os estados de Piauí e de Goiás, tá? e depois de se avaliar através de marcadores, né? Se tratava do mesmo grupo genético através de marcadores moleculares, essa raça recebeu um nome composto e juntou o nome que ela recebeu nos dois estados. Então, ficou o curraleiro pé-duro. Esses animais, eles são utilizados principalmente para corte. A Embrapa Meio Norte tem um núcleo e dentro desse núcleo existe uma linha de pesquisa muito forte em cruzamentos do curraleiro pé-duro com outras raças de corte, tá? E já tem bastante resultados, né? Agora, o Instituto Nacional do Ceniário está fazendo um trabalho de seleção dessa raça para leite. Então, veja o sistema em que ele é criado e aqui são os primeiros resultados. Isso aqui não é de agora, não. Isso aqui tem uns dois anos já. Primeiros resultados de controle leiteiro, quando eles começaram a fazer aqui, tem dois anos que eles me passaram, né? Mas aqui tem dados de 2009, de 2010, de 2011. Olha só, em 2019 como é que já estava a maior produção. Então, eles estão fazendo esse trabalho, é um trabalho que realmente demora bastante, mas, e quando é feito, ele se mantido, ele permanece assim com uma contribuição muito importante, muito importante para a conservação da biodiversidade dessas raças. eu lembro muito de um exemplo aqui do programa de melhoramento genético do Gileteiro. Eu não vou nem ficar lendo números aqui para vocês, não, porque qualquer um pode buscar isso na internet, mas só para dar um exemplo do que eu passei, do que eu vivenciei, né? Quando eu entrei no doutorado lá na Unesp, esse programa estava começando, e aí a gente ficava dizendo, nossa, o Gileteiro, o Gileteiro, ainda tinha essa denominação, hoje nem precisa mais, porque dizer giz já é, já é sinônimo de falar raça leiteira, né? Mas não, quando eu estudava na graduação ainda, existia a variedade leiteira, a variedade que era usada pela corte, aí a Embrago foi fazendo seleção, seleção, e hoje nós temos aí vacas recordistas, que eu nem sei a quantidade de leite que produz até, mas é um volume bem considerado. e aí eu volto aqui para as nossas raças, né? Para a raça de ouvidos. Eu estudo, eu trabalho com a raça de ouvidos, que é a raça morada nova, por que eu estou colocando essa raça aqui? Porque ela é uma raça reconhecida como sendo de alta prolificidade e de excelente habilidade materna. Essa excelente habilidade materna, ela se traduz em capacidade de criar os filhotes. Em outras palavras, ela tem leite para criar até isso aqui, três crias. Observe essa ovelha e o aspecto dela e o aspecto dessas três criazinhas. Observe. Então, ela sustenta, ela cria. Aqui, vocês vejam, uma ovelha, isso aqui é no município de Morada Nova, aqui é no município de Morada Nova e aqui é no município de Angicos, aqui no Rio Grande do Norte. Observe aqui essa mãezinha com esses dois filhotes e com mastite, por que essa é mastite? Porque a ovelha e o morada Nova, ao contrário do que muita gente, é uma coisa que eu não esperava, é uma raça que tem muito problema de mastite. Professora, mas ela não é usada para corte? Sim, ela é usada para corte, é justamente por isso que a prevalência de mastite é alta no rebanho. Por que? Ela não é inspecionada e porque já se parte do princípio que ela produz pouco leite e não é. Ela produz um volume considerável de leite. aí eu me lembrei que uma vez eu fui fazer um seminário quando eu estava na Itália, fui fazer um seminário na Unipisa, na Universidade de Pisa, e justamente com um grupo de pesquisa de uma professora que faz a caracterização do leite de todas as raças e de várias espécies, cabrina, alvina, bovina, jumento. essa professora ela faz de todas as raças locais da Itália. E aí quando eu mostrei a morada nova eu mostrei essa foto para ela e ela disse esse animal é leiteiro. Aí eu fiz, pode até ser, mas ele é selecionado para a carne, ele é explorado para a carne, até porque no Brasil até pouco tempo atrás a gente nem tinha esse hábito, nem hábito, nem existia, era inexpressível a produção de leite alvina. Agora não, agora está crescendo, né? Agora está crescendo. Mas enfim, quem sabe, quem sabe a raça morada nova que apresenta esse problema de mastite e que eu fiz também um trabalho bem minucioso de seleção da morada nova, de seleção não, de censo, né? Com o objetivo, com vistas à seleção e aí a gente verificou que isso aqui é uma realidade muito mais presente do que o que nós esperávamos, porque que é isso, a mastite, justamente porque quando o cordeiro aparta, ela segue produzindo leite. Isso é o quê? Isso é persistência, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui deve ser pico, concordam? Uma quantidade de leite muito grande, os dois pequenininhos aí não estão dando conta. Bom, gente, aqui eu já vou me encaminhando para as nossas considerações finais, lembrando que as nossas raças nativas, elas têm um potencial muito, muito, muito grande, muito forte, muito importante para a produção de carne, aqui é o suíno Moura, né, da raça Moura, aqui são os nossos caprinos, aqui é o peru, tá, o peru nativo aqui do Nordeste, tem um nomezinho essa raça, mas eu esqueci, aqui são os nossos frangos caipiras, né, aqui mais uma vez, leite, queijo de cabra, veja aqui as cabretinas na rota, né, leite de vaca, mel, então nós temos um potencial muito grande das nossas raças nativas para produzir esses tipos de alimentos. E a utilização dos genótipos locais são uma excelente maneira de contribuir, de contribuir com o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tudo que o doutor Eden falou ontem, quem assistiu a palestra dele, eu endosso e ainda reforço aqui, mas, mais ligado a utilização de genótipos locais, né, eles são, eles servem para a erradicação da pobreza, certo, e isso aqui está ligado com isso, acabar com a fome, vida mais saudável, porque nós produzimos alimentos com base em agricultura familiar e manejo agroecológico, né, aí vamos pular aqui, igualdade de gênero, também as nossas raças locais, elas contribuem com a questão do empoderamento de mulheres e meninas, porque existem muitas mulheres que são as carro-chefes, digamos assim, que são as que puxam, né, aqui no Brasil a criação de pequenos ruminantes, a criação de pequenos empreendimentos leiteiros. Aí tem mais aqui, reduzir as desigualdades, quando você promove aqui trabalho digno e crescimento econômico, você está contribuindo para reduzir as desigualdades, né, proteção dos ecossistemas terrestres e biodiversidade, certo? Então, gente, elas têm esse papel fundamental também, né, no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são esse conjunto de 17, 17 objetivos que foram traçados aí como um plano global para que as pessoas alcancem uma boa qualidade de vida, alcancem a soberania, alcancem a paz e a prosperidade no nosso planeta, ok? Bom, e como considerações finais, eu deixo aqui as seguintes reflexões. O Brasil, o Brasil, ele precisa pensar melhor no melhoramento da seleção e no melhoramento genético das suas raças locais. E, tendo em vista que os resultados são a longo prazo, nós precisamos ter paciência, né? eu fui convidada uma vez para ministrar uma palestra numa instituição do Paraná e uma das primeiras de essa instituição, eles têm um rebanho Boé muito bem selecionado, muito valioso, mas a primeira coisa que eu coloquei foi uma foto do Boé, como ele era na África do Sul antes de começar a ser selecionado. Isso, sei lá, quantos anos atrás, 25, 30, não sei, até me esqueci, mas faz muito tempo, para ele chegar ao que ele é hoje. Então, a gente tem que considerar que esses resultados sempre são a longo prazo, tá? Quando, quando se vai fazer estratégias de conservação, uma coisa que nós não podemos dissociar é o uso sustentável. Nós só conseguiríamos conservar os recursos genéticos se eles tiverem um uso e esse uso, ele tem que ser sustentável. Então, em primeiro lugar, se contempla isso para depois propor essas estratégias de melhoramento genético. E essas estratégias, elas têm que ser consideradas, levando, elas têm que ser estabelecidas, levando-se em consideração a nossa visão, a nossa concepção de padrão racial, paremos um pouco e pensemos, e vamos fazer uma viagem aqui por várias raças do Brasil, as nossas associações, elas têm um padrão racial, às vezes, tão fechado, que acaba diminuindo a biodiversidade, a diversidade genética intra-racial e, com isso, a plasticidade fenotípica. Então, fica aí como reflexão para vocês, avaliar melhor esse padrão racial e tentar enxergar outras características que possam ser selecionadas. O uso de genótipos locais é fundamental, então, para mitigar a escassez de alimentos, além de problemas ambientais, sociais e econômicos do planeta. Países desenvolvidos usam as suas raças locais e investem em formação de recursos humanos na área. Isso é uma pauta da FAO, como eu falei para vocês. Em relação à formação de recursos humanos, eu estou, nesses dias, ministrando uma disciplina chamada Conservação de Recursos Genéticos Locais. Na realidade, eu estou mais coordenando do que ministrando, porque eu estou contando com a colaboração de tantos docentes, de tantos colegas do Brasil e também do exterior, mas está sendo uma experiência extremamente enriquecedora. E a gente precisa começar a implantar essas disciplinas nos nossos currículos. Para mim, no curso de zootecnia deveria ser obrigatório, veterinária e agronomia poderia ser optativo, ok? Mas a gente precisa começar a pensar na institucionalização do ensino na área de recursos genéticos, que é para a gente ter como formar recursos humanos conscientes da superioridade que são os nossos recursos genéticos. No Brasil, felizmente, cresce o interesse do meio acadêmico, isso também é fruta de organização, minha gente. Nós temos aí uma sociedade de recursos genéticos que tem 12 anos de existência e essa sociedade, ela funciona também como um órgão, digamos assim, um grupo de pesquisadores que fomenta e que projeta para o meio, do meio científico para o meio social, para toda a sociedade, a importância desses recursos genéticos. No entanto, ainda estamos caminhando, ainda estamos fazendo os primeiros passos, faltam políticas públicas, formação de recursos humanos, editais específicos, por exemplo, então tem um longo caminho a ser percorrido ainda. Bom, gente, com essas palavras eu me coloco à disposição para as perguntas, para o debate, agradeço mais uma vez a todos os envolvidos na organização, deixo aqui o meu contato de WhatsApp, o meu e-mail institucional, o meu hotmail, podem ficar à vontade para manter contato e para pedir material para fazer intercâmbio de conhecimentos e de materiais, nós estamos aí para atender dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades. Muito obrigada, e aí eu passo a palavra para os meninos agora. Muito boa a palestra, professora, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, é uma palestra bem enriquecedora, a gente só teve comentários positivos durante a palestra, e agora a gente vai começar as perguntas, antes de iniciar as perguntas, a gente queria agradecer a presença de pessoas importantes como o professor Iram Borges, que acompanhou a nossa live e fez um comentário bem interessante, fez um comentário bem interessante, ele disse que a santa-risis é uma ótima aposta para a produção de leite, não só pelos dados que ele vem obtendo na UFMG, mas também a opinião do pesquisador Antonello Canas, que as comparou com as sardas lá na Itália, então a santa-risis é uma raça que tem bastante pré-bem promissor na produção semiárida. É sim, deixa eu fazer um comentário aqui antes de você, o professor Iram Borges, eu assisti uma live que ele fez com o pessoal da UFMG, uma palestra, e eu fiz justamente essa pergunta e ele respondeu com a questão da santa-inês, eu concordo, professora, concordo sim, eu ainda não tive oportunidade de trabalhar com a santa-inês, porque a santa-inês ela não é hoje considerada uma raça em risco de extinção, ela é uma raça bem utilizada, uma raça bem adotada, digamos assim, aí o nosso trabalho é mais, o foco do nosso trabalho é mais naquelas raças que estão realmente correndo aquele risco, mas eu tenho muita vontade, sim, de um dia, tanto que eu fiz, eu lhe fiz essa pergunta, né, eu vou partir para a produção de leite de ouvido, daqui a 10 anos ainda for viva, se eu escapar da Covid, eu quero ter daqui a alguns anos, eu estou brincando assim, eu costumo brincar, mas é um, é uma intenção minha assim, partir para pesquisar a produção de leite de ouvido aqui no SEMIAR. Bom, a gente também tem a participação do canal Agro Verdades, que a gente acompanhou, a gente queria pedir para as pessoas acompanharem o canal, se inscreverem, o canal Agro Verdades também sempre traz palestras bem interessantes lá no canal, então a gente pede que vocês se inscrevam e acompanhem também, né, com relação às perguntas, a gente vai começar com uma pergunta da Jéssica, que é doutoranda da Zizotecnia pela Universidade Federal de Pernambuco, que ela pergunta, por que o aumento da variabilidade genética das raças nativas no Brasil não é visto pelos produtores como potencializador da produção? Por que que ele não é visto pelos produtores? Isso. Tá, eu vou dizer o que eu acho, certo, Jéssica? É interessante essa pergunta, é bem interessante, mas assim, eu não tenho exatamente uma resposta, por que? A gente teria que entender como é que o produtor pensa, e o produtor pensa de acordo com a raça que ele cria. Eu vou te dar um exemplo dos produtores da raça morada nova, né? A gente está discutindo muito isso dentro da nossa disciplina, porque assim, gente, todo mundo já ouviu falar naquele problema da extensão, de que quando você gera um determinado pool de conhecimentos e vai tentar levar isso até os produtores, boa parte das vezes eles não adotam e a extensão não tem, não é? A gente não escuta falar isso? Então, a mesma coisa ocorre com os criadores. Os criadores, eles são os guardiões de uma raça, certo? De uma raça local, de uma raça nativa. e eles têm aquela raça ali não só como um instrumento que produz uma área de olho de lombo. Eles têm aquela raça, não têm aquela raça somente como um instrumento que produz leite, mas eles têm aquela raça como fazendo parte da história da família deles, né? Como fazendo parte da história do local. Então, eles têm outros valores que não são monetizados, digamos assim. E a gente precisa enxergar esses valores quando a gente vai propor essas estratégias de conservação. Porque eles são muito fortes, muito fortes. Vou dar só um exemplo aqui. O doutor Farkó, né? Ele até deu aula para nós aqui na semana passada. E ele falou de um trabalho que está aí publicado para quem quiser ver. Que diz que o padrão racial, o padrão racial da morada nova, certo? Ele tem uma correlação negativa. Ele fez com que, ao longo dos anos de estudo lá, o ganho genético, o ganho genético fosse zero quando se seleciona para o padrão racial. O que isso quer dizer? Se você selecionar para o padrão racial, você não está selecionando para a produção. Mas é aquilo que os produtores querem. Sabe o que os produtores diziam? Farkó chegava lá, fazia teste de desempenho e tal, e dividia os animais, ranqueava os animais em elite, superior, não sei o que, não sei o que. Aí dizia assim, esse animal aqui é o elite, e tal, esse aqui é o melhor. Aí eles pegavam o animal, ficavam, olhavam, nem sempre eles utilizavam, porque não era selecionado de acordo com os critérios que eles queriam. E vocês pasmem, tem um critério que eles dão uma importância enorme, que se chama tamanho da orelha. Então, o animal vinha lindo, com a área de olho de lom maravilhosa, ao produtor olhar, dizia assim, quero não esse aí, não porque a orelha dele é pesada. Não precisa nem para ele tomar, a orelha dele é pesada. Então, minha gente, a gente tem que respeitar isso dos produtores. E, por outro lado, a gente sabe que esse padrão racial muito fechado, ele diminui a variabilidade. Isso não é bom para a raça. Por quê? Porque a variabilidade é justamente a ferramenta que vai fazer com que ela se adapte ao frio e ao calor, com que ela se adapte a áreas baixas e áreas altas. Se ela não tiver essa variabilidade, ela não consegue a famosa plasticidade fenotípica. Agora, é muito difícil explicar isso para o produtor. Mais uma vez, Jéssica, como eu falei, ele seleciona os animais de acordo com os valores deles. Felizmente, nós fizemos um projeto durante dez anos do Morada Nova e a gente conseguiu, agora estamos em negociação para fazer alguns ajustes no padrão racial da Morada Nova, primeiro com a Associação dos Criadores e depois com a Arco, depois que a Arco aprovar com o Ministério da Agricultura. Não sei se era isso que você exatamente tinha perguntado, mas o que eu tenho para falar diante dessa sua colocação é essa realidade. Tá bom? O Gleitson pergunta a sua opinião de quão é relevante é o aspecto cultural dos nossos produtores para a manutenção e exploração dessas raças nativas nos sistemas econômicos. Poxa, eu acho que eu já respondi a metade dessa questão da minha fala anterior. A raça é o aspecto cultural. Na realidade, o que define uma raça é o aspecto cultural e o aspecto social. O produtor, ele cria aquela raça de acordo com isso. Nós é que estabelecemos alguns critérios que nem sempre são os mesmos valores que eles fazem. por isso que, às vezes, a comunidade científica dá com os burros nada. Mas o que define são principalmente esses aspectos. Vejam os exemplos que eu falei lá da Espanha, por exemplo. Aquela raça, eles têm um... A raça está com Uber. Uber e... Uber e... Horroroso, mas eles estão querendo aquela cabra ali, daquele jeito, com aquela pelagem. Por quê? Porque a raça deles é aquela ali. Entendeu? Então, é muito forte esse aspecto. É muito forte e muito importante. E nós ainda precisamos aprender, aprender as metodologias. Eu digo metodologia mais no sentido de dizer assim, as maneiras. Não querer digessar as coisas. Nós precisamos aprender os caminhos, né? Para entender, para nos entendermos com os criadores. e perder essa mania de pesquisar só para a gente, só para o nosso currículo e deixar porque, às vezes, a gente faz isso. A gente precisa conversar mais de perto com o nosso produtor, tentar entender os problemas deles e resolver os problemas deles. Essa é a nossa função. E aí, a gente pode botar isso no lápis. Entendeu? A gente pode colocar essas soluções nos periódicos de excelente fator de impacto. depende de como a gente faz a abordagem desse trabalho. Mas o que nós precisamos, precisamos. O que nós estamos aqui para resolver os problemas deles. Professora, agora o Felipe, ele pergunta se ele escolhesse uma das melhores vacas lá do reponho dele e fizesse uma inseminação com touro-geste. Será que se as crias seriam boas para a exploração de leite, mesmo no sertão? Qual é a raça que ele tem? Não disse, não? Não, ele só falou uma das melhores vacas com inseminação com touro-geste. Então, eu vou considerar que devem ser aquelas raças mestiças que ninguém sabe. Com certeza, seriam boas porque, assim, primeiro, ele ia ter uma F1, né? Ele ia ter uma F1 de geste com... Eu quero imaginar que seja o SRD, tá? Mas eu não sei se o Felipe não disse, né? Não. Se for o SRD ou o SPRD, mas eu não perco a manhã de dizer SRD. Se for o SRD, a gente vai ter o vigor híbrido e a gente vai ter realmente uma melhoria no volume de leite produzido. Com certeza. Porque a Gécia imprime essa produtividade, né? Agora, a gente tem que ver outros aspectos, viu, Felipe? Porque tem que ver o corpo das suas vacas, tem que ver quanto é que você quer produzir por dia, né? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Agora, melhorar, melhorar. A Vitória, que é graduando na agronomia pela OVC, ela pergunta qual o motivo de alguns produtores não conhecerem o potencial leiteiro da raça morada nova e onde que os profissionais estão errando? Eita! Agora você vai me botar contra um monte de gente. Porque o motivo do produtor não conhecer é porque nós não pesquisamos. Ele conhece, ele conhece, Vitória, mas ele conhece dentro do universo dele. Quando ele diz assim, essa ovelha, ela tem uma habilidade materna boa, ela cria, as crias, é porque ele já está implicitamente dizendo que ela tem uma boa produção de leite. Agora, me pergunte se existe algum trabalho estudando a curva de lactação da morada nova. Existe? Não existe. Ai, professora, mas a curva de lactação é difícil porque ela não solta o leite, não sei o que. Dá pra fazer, gente, dá pra fazer. O que nós precisamos é meter ciência, meter ciência nos nossos métodos. Por que que dá pra fazer? Eu tive, quando eu fiz o doutorado lá em São Paulo, eu me apaixonei, eu me apaixonei pela fisiologia da lactação por causa do meu professor de fisiologia. Ele construiu um trabalho tão lindo, tão lindo, ele dava uma aula tão maravilhosa que eu queria ter aula de fisiologia da lactação todo dia da semana se eu pudesse. E ele trabalhou com ovelha, certo? Mas ele fazia trabalhos assim que ele ficava ele ficava pensando como é que seria a metodologia que ele ia usar pra obter aquela aquela resposta que ele queria. Então, desde saber qual era o melhor estímulo pra ovelha liberar o leite, ele queria saber se era o estímulo visual, se era só o auditivo, ou se era só o olfativo, ele escondia o filhote da ovelha dentro de caixão, depois deixava o bicho soberrando, então se ele propunha metodologias. Eu já vi também vários trabalhos com animais canulados, né? E a gente sabe que os animais experimentais, infelizmente, alguns têm que ser sacrificados pra que a gente possa obter algum conhecimento, mas sacrificado dentro da ética e da forma correta, mas existe sim metodologias pra estudar essas curvas de lactação, existe. Não temos dado porque nunca ninguém fez, eu sou uma que tenho muita vontade de fazer, né? E, assim, eu espero ter condições, porque agora a gente tá vivendo um período muito difícil dentro das universidades, dentro dos nossos núcleos de pesquisa, então, assim, o sistema, até vou fazer um desabafo, o sistema é muito bruto com a gente, porque exige que a gente pesquise, que publique em periódicos de alto fator de impacto, mas quando a gente vai ver as ferramentas que a gente obtém, os financiamentos, a gente trabalha muito com gambiarra, com pouco financiamento, sabe? E, às vezes, isso nos impede, né, de utilizar mecanismos mais precisos pra estudar, porque, assim, um trabalho como esse de curva de lactação tem que ser muito bem traçado com base na fisiologia. Vocês viram aquele exemplo que eu mostrei da ovelha manteiga lá na Universidade de Barcelona? Você viu, Vitória? Aquilo ali, gente, aquilo ali é um setor que tem um financiamento muito grande por trás daquilo ali, certo? O professor Salama, lá, que é o chefe da equipe, ele senta na sala dele e ele recebe os dados do controle leiteiro via o IMS. Ele não tem, assim, que tá se levantando pra ir pegar a ficha de controle ou nem descarregar dados, não. Ele abre o programa e os dados do controle leiteiro diário, diário, estão ali no computador dele. Sem falar nas formas que eles têm de condicionamento, aspecto bem importante, mas, assim, existe como existem metodologias. O que não existiu ainda foi, aqui no Brasil, um trabalho contundente, incisivo com os recursos genéticos. Então, quando você não estuda dessa forma, você não pode saber, não pode saber muitas informações relevantes, infelizmente. Mas nós estamos no caminho, estamos no caminho, estamos alavancando e, com persistência e com paciência, nós vamos conseguir, daqui a 10 anos, ter muito mais informações sobre as nossas raças nativas do que nós temos hoje. Pronto. Agora, gente, vou fazer a última pergunta devido ao tempo, mas, como a professora já falou, qualquer dúvida ou pergunta não respondida, pode entrar em contato com ela, que ela responde por e-mail, por WhatsApp, então, eu vou fazer aqui a última pergunta, que é do professor Magno, do Departamento de Tecnia da UFC. Ele pergunta, a quem cabe a conservação dos recursos genéticos e como tirar proveito desses recursos genéticos para valorizar os produtos regionais? e ele pede ainda para a senhora comentar sobre a origem da raça morada nova, da variedade branca e da raça morada nova, da variedade preta e se ela terá reconhecida algum dia. Pronto. Eita, que tanta pergunta, Magno, mas eu vou ter o maior prazer em responder. Mas eu vou anotar. Espera aí, me diz de novo a primeira. A primeira, a primeira. Tu vai me dizendo por partes, tá certo? A primeira, ele quer saber a quem cabe a conservação dos recursos genéticos, se as instituições públicas ou aos produtores? Aos dois. Primeiro, os produtores, eles são os guardiões. Eles têm uma raça, eles selecionam a raça, se organizam em uma associação e eles são os guardiões que a gente chama de guardiões da biodiversidade ou da agrobiodiversidade. No caso dos que trabalham com produção de recursos genéticos vegetais, eles trabalham com sementes, eles trabalham com bancos de sementes, fazem troca. Existe uma associação e, assim, é uma associação nacional chamada Guardiões da Agrobiodiversidade. No caso das raças nativas, cada raça tem sua história, né? A raça morada nova, eu vou contar a história delas, delas já já, mas, assim, apesar de cada raça ter sua história, todas as histórias, elas são, elas se passam em um determinado local, né? E elas iniciam com um grupo genético que foi herdado por fulano, por beltrano, por cicrano, e aí começou a ser explorado, e aí viu que era bom, e viu que era adaptado, e viu que era resistente, e aí começou a ir passando para os outros, e foi passando de pai para filho, e começa assim. Como se dá essa interface, essa interação, aliás, entre esses guardiões, que são os produtores, e nós, pesquisadores, né? Magno, olha, felizmente, felizmente, a gente está só crescendo nessa área, dentro da comunidade científica, sabe? Eu procuro, eu procuro muito conscientizar vários cientistas, você é um deles, eu quero até lhe agradecer aqui em público, né? Eu já conversei várias vezes com o Magno, sobre Magno, vamos fazer esse, me ajude nessa morada nova branca, porque ela está no risco altíssimo de extinção, e Magno foi lá, se sensibilizou, e está lá fazendo o trabalho, a professora Aline da Uva também, é uma excelente guardiã da morada nova branca, e assim, cabe a conservação dos recursos genéticos, cabe a nós, cabe a sociedade, cabe a sociedade, cabe ao produtor, cabe ao pesquisador, cabe ao produtor utilizar, cabe ao pesquisador valorizar aquela raça, e em vez de, por exemplo, por exemplo, estar criando, como aqui na minha Ufesa, se cria gado holandês em Mossoró, em vez de estar criando uma raça como essa, valorizar as nossas raças locais, mas isso aí vai dar consciência de cada pesquisador, tá certo? E cabe a nossa sociedade conhecer e valorizar aquela raça, ter orgulho daquela raça e consumir aquela raça. Olha, lá na Itália, quando eu morava lá, achei tão curioso, uma vez, eles tinham assim, aqui nessa loja do McDonald's, tem hambúrguer de chianina, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos a maioria já ouviu falar, não vou ouvir da raça chianina, é uma raça italiana. então assim, as raças que, as lojas do McDonald's, elas recebiam uma subvenção, algum tipo de vantagem por vender hambúrguer, que era produzido pela Associação dos Chianinos, entendeu? Então a gente precisa, a nossa sociedade precisa conhecer as nossas raças nativas, né? Agora, como é que vão conhecer, né? Se o que a gente vê nas feiras agropecuárias são uma invasão de raças exóticas, de raças exóticas, e se plantou uma crença na cabeça das pessoas, que só as raças exóticas são boas, porque são grandes, porque são pesadas, porque crescem logo, e as raças nativas são inferiores, porque não tem a mesma carcaça, porque ele tem a mesma área de ouro de louco que ele tem, porque ele tem aqui, tá? Então é uma crença que a gente precisa desfazer, e é um trabalho integrado entre produtores, pesquisadores e sociedade. Primeira pergunta. Respondi, pergunte a mais, aí, qualquer coisa, gente. Segunda. A segunda pergunta é como tirar proveito dos recursos genéticos locais na valorização dos produtos regionais? Ah, meu filho, isso aí é só você. Olha só, o caminho está aí aberto, Magno, e todo mundo que está assistindo isso aqui, o caminho está aberto. Como tirar proveito? Estudando, em primeiro lugar, estudando. Ano passado, eu fiz uma ação de extensão aqui na UFESA, na Festa do Bode. Quem aqui conhece Mossoró, sabe que a Festa do Bode que normalmente ocorre em julho, o ano passado foi em agosto, ela é a exposição agropecuária de pequenos ruminantes aqui do estado, e ela é feita em Mossoró. Então, tem julgamento, tem expositores de vários estados, de várias cidades, do Rio Grande do Norte, Natal, não sei onde mais. E aí, a gente levou os animais da UFESA para expor, fazer tempo que a UFESA não expunha animais, muito tempo, mais de 20 anos, e daí a gente conseguiu levar o nosso pequeno rebanho de morada nova branca para expor e tinha tido os animais de descarte, a gente pegou e fez um curso de elaboração de caftas, de elaboração de hambúrguer, de corte de carcaça, e a gente fazia esse curso de dia e de noite, a gente fazia uma degustação num estande. Então, muita gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que passaram naquele banner, que degustaram aquela cafta no nosso estandezinho do nosso projeto chamado Sertão Gourmet, e que depois dizia assim, professora, onde é que eu compro esses animais? Eu quero comprar porque eu quero criar. E eu dizia assim, amigo, eu não fico rica agora porque eu não tenho para vender, mas fica a dica, viu, pessoal, para quem quiser, tem uma demanda grande, tem uma demanda grande mesmo, mesmo, o que a gente não está conseguindo ainda, e aí piorou com essa pandemia, com a história da pandemia que a gente teve que desacelerar, mas a gente tem que ver as técnicas de multiplicação desses animais. Agora, mercado tem um mercado muito promissor, certo? Demanda tem altíssima. E qualidade dos produtos, Magno, a gente precisaria, eu acho que, traçar uma estratégia em rede, sabe, meu amigo? E eu já lhe convido, você faz parte do nosso grupo lá da Rede Nordeste, a gente está reformulando, reformulando os nossos temas dentro da Rede Nordeste de recursos genéticos e vai incluir essa questão dos produtos, porque é bem importante esse aspecto que Magno frisou, a gente só conserva se a gente tiver um uso, né, e como as nossas raças de ouvintes e caprines, elas são para produção de alimento, não tem jeito, então a gente tem que fazer com que a sociedade conheça esses alimentos se conheça os seus derivados, tem que ir por aí, tá, e vamos propor essas estratégias em rede, né? Pronto, e ele pede também para a senhora comentar sobre a origem da raça morada nova, a variedade branca e da variedade preta, e perguntei se ela será reconhecida. Pronto, a variedade, bom, a raça morada nova, de certa forma, diz a lenda que a origem dela foi de uns carneiros que foram trazidos pelos colonizadores, né, carneiro, bordaleiro, churro, que perdeu a lã e não sei o quê. Eu, particularmente, não acredito muito, eu vou dizer para vocês o que eu acredito, não é o que está comprovado, tá certo? Não é o que está comprovado. Como eu trabalho com a morada nova branca, eu tomei conhecimento dos primeiros rebanhos que foram exatamente da UFC, que tem uma parte, na época que eu estudava, tinha uma parte em Pentecoste e outra parte em Quixadá, e aí, de Quixadá, tinha um grupozinho na fazenda normal, esse grupo da fazenda normal foi vendido para um médico chamado Arthur Enés e ele fundou o rebanho da fazenda Jacaraí, no distrito de Uruquê, município de Xerabomi, certo? Mas aí, de onde veio esse grupo? Eles não sabem dizer. O grupo da fazenda normal veio de onde? Não sei. Fica um dizendo que tirou do outro. E essa raça, ela teve uma maneira de chegar aqui, certo? Estamos fazendo, Mago e todo mundo, estamos fazendo um trabalho de diversidade genética e intraracial. Nós já genotipamos 70 ovelhas e agora a gente vai cruzar esses dados com outras raças. Eu acredito que a origem da raça morada nova, escuta o que eu vou dizer, eu acredito que a origem da raça morada nova é nos mesmos animais que originou as ovelhas canárias de pelo, porque eu estive na Canária, as ilhas canárias são rotas de navegação, certo? E nessa rota, os colonizadores que saíam da Península Ibérica, eles paravam nas ilhas para abastecer de alimentos, de animais e tal, então eles com certeza colocaram ali dentro alguns precursores desses animais que eles soltaram aqui e foram sendo moldados pelo ambiente, dando origem a essas raças nativas. E eu fiquei ainda mais, a minha teoria se confirmou mais ainda, a minha suposição, digamos assim, porque quando eu cheguei na Canária para trabalhar, eu vi que eles têm a ovelha canária de pelo, que é extremamente parecida com a morada nova, a vermelha, né? E da vermelha, eles têm o cegra-alegante que é o preto, então eles têm o animal de pelagem preta também, e eles têm a canária de pelo branca. então eu acho muito provável que tenham uma origem semelhante a essas raças. Como é que nós vamos saber? Nós vamos saber através de pesquisa com marcadores, tá? Inclusando essas informações, comparando com a distância genética entre várias raças. Esse é um ponto, tá certo? Como ela surgiu aqui no Brasil, a variedade branca, a história que a gente ouve contar é essa, infelizmente, infelizmente nós não temos a certeza de qual foi o primeiro empreendimento que de lá disseminou essa raça. Bom, em relação à pelagem preta, em relação à pelagem preta, eu desde que entrei para trabalhar com a Embrapa no projeto de conservação da abelha da morada nova, eu catava os animais pretos e trazia para a oferta. Às vezes eu trazia escondido dos criadores, porque eles não queriam que a gente reproduzisse. Por quê? Não porque está fora do padrão racial, e é verdade, mas eu queria aquilo para fazer pesquisa, porque eu queria entender, entender por que que eles não gostavam do preto. Aí eu passei alguns anos trabalhando, né, com esses animais, consegui formar um núcleozinho pequeno e fizemos trabalhos, assim, que a gente desceu ao nível de fazer, de induzir estresse térmico a eles, um estresse térmico considerável, que era o nosso oró de meio-dia a uma hora da tarde, é um estresse térmico bem considerável, né, e ver qual era a capacidade que eles tinham de retornar à homeotermia. E os pretos, gente, eles tinham uma maior dificuldade, mas, assim, no fundo, no fundo eles retornavam também, e quando dava seis horas da tarde, eles estavam no mesmo patamar, digamos assim, de homeotermia das outras raças. Então, nós começamos a perceber que eles não tinham aquela suposta inferioridade adaptativa que muitos taxaram, né, para poder dizer que o preto não era adaptado, não era bom. Por quê? Porque ele esquenta. Não, o preto esquenta, realmente esquenta. Eu não vou aqui chegar para vocês para dizer que o preto não esquenta e que o branco não sofre com problema de pele porque é despigmentado. Eu não vou dizer isso para vocês, mas, ao mesmo tempo, eu digo que, mesmo assim, eles podem ser criados com fornecimento de sombra, porque o aquecimento da superfície do preto vem da radiação solar, né, que incide em cima deles. Se eu fornecer sombra, não vai ter esse problema, tá? A penetração na pele, a penetração dos raios de ondas curtas na pele do branco, ela só, só acontece na quantidade que acontece, porque não tem sombra. Então, se tiver sombra, esses animais, eles podem se sobressair bastante, né? Com relação a se o preto vai ser reconhecido ou não, nós estamos, estamos em negociação com a associação e uma das nossas propostas vai ser com base em todos os nossos trabalhos, não foi só esse que eu citei, tem outros trabalhos, comparando vermelho com preto e branco, né? E com base nesses trabalhos, nós vamos propor a criação da variedade da variedade preta. Já fizemos algumas reuniões com a associação dos criadores e eles deram uma sinalização positiva. O próximo passo agora é discutir isso na ARCO, como eu falei para vocês, e dentro, depois da discussão da ARCO, né, levar para o Ministério, para o Ministério homologar. Eu acredito que dá certo, tá? Mas eu não vou aqui chegar para confirmar nesse momento porque a gente precisa realmente de toda essa tramitação. Mas eu tenho uma expectativa muito boa a respeito da criação da morada nova, variedade preta da raça morada nova. Então, muito obrigado, professora Débora. Então, a gente vai encerrar por aqui. Aquelas perguntas que não foram respondidas aqui podem encaminhar por e-mail que a professora vai responder. Então, eu vou passar a palavra para a professora Débora para ela fazer as considerações finais dela. Nossa, de considerações finais, eu acho que é agradecer, né, agradecer a vocês, parabenizar. Gente, é muito importante, muito importante esses trabalhos que vocês estão fazendo, mesmo de forma remota. Isso é o que move, isso é o que move as pessoas para frente. É o que impulsiona, né, é você estar ali criando, você está propondo, você está, ah, vamos fazer um ciclo de palestra, está funcionando, você está caminhando para frente, vocês não estão parados esperando a pandemia passar para voltar até algo. Isso aí é um aspecto importantíssimo e eu parabenizo demais o GFAR e o NEF. O NEF é o núcleo e o GFAR é o grupo, eu não sei, um é de todo, eu não entendi. Mas, enfim, estou vendo aqui os emblemas do Centro de Ciências Agrárias, né, que é dirigido pela professora Sônia, da professora da zootecnia, que sempre também deu muito, muito apoio também às ações do centro e à minha querida UFC. Eu agradeço demais, parabenizo, parabenizo, e me coloco à disposição, parabenizo o professor Magno pelo trabalho dele, ele é um colaborador muito querido, muito importante, muito consciente, né, e, assim, vocês que trabalham com ele sabem que vocês têm um grande profissional contribuindo com a formação de vocês. E eu espero ter também contribuído um pouco, não só com vocês, mas com todos que assistiram aqui as nossas colocações da noite de hoje. contribui muito, professora. Então, a gente queria agradecer a participação de todos, né, foi muito proveitoso a noite, e a gente espera que todas as próximas noites também sejam. A gente queria reforçar o pedido para se inscrever no canal, ativar o sininho para ter todas as nossas notificações das próximas palestras. Também queria pedir para que as pessoas sigam a página no Instagram do GFA, o arroba GFA UFC, e também do Nef, o arroba Nef FC. O GFA e o Nef, eles são dois grupos que andam em conjunto, um núcleo e um grupo que andam em conjunto, um dando suporte ao outro. Amanhã, teremos uma nova palestra que é intitulada Subprodutos da Cadeia do Biodígio para a Alimentação de Ruminantes, que será ministrada pelo professor doutor Igor Andrade, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Boa Viagem, e será moderado pela mestranda Amanda Rocha. Também será às 17h30 pelo YouTube. Então, a gente queria agradecer à Universidade Federal do Ceará, ao Centro de Ciências Agrárias, ao Departamento de Tecnologia, e ao Núcleo de Ensino e Estudos em Forragem e Cultura por todo o suporte para que o evento acontecesse. Então, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Foi?